Oração da noite Senhor Deus, no silêncio desta noite, coloco-me em Tua presença e entrego a Ti todas as preocupações deste dia. Que o Teu amor acalme minha mente e me dê paz para repousar. Confio na Tua bondade, que sustenta e protege minha vida. Nossa Senhora, cobre-me com Teu manto e protege meu descanso. Que o Espírito Santo renove minhas forças e me conceda um sono tranquilo, longe de toda angústia e temor. Que o Teu amor me guie e fortaleça. Jesus, com gratidão pelo dia vivido, peço que minha noite seja serena e meu despertar seja abençoado. Que amanhã eu possa ser testemunha do Teu amor, preparado para mais um dia sob Tua graça. Amém. Ó Virgem Santíssima, me cubra com o Seu manto ao deitar e ao levantar. Abençoa Papai do Céu, abençoa Mamãe do Céu. Dá-nos a Vossa Santa bênção. Neste mundo nos dê a luz e a graça, e no outro a salvação. Amém. Com Jesus me deito, com Jesus me levanto, com o poder de Deus Pai, com o poder do Espírito Santo. Minha Mãe do Céu cobrimos, com o Vosso santo manto. Seu bem coberto for, não temerei a morte nem pavor, nem terei uma morte repetina. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me arde valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa noite vossa é. Iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL